Meu bem, procure entender, isso não fica bem Não posso gostar de você, se ainda gosto de outra alguém Ainda gosto dela, por ela vou viver Não consigo nem fingir, que eu gosto de você Quando eu me lembro dela, da vontade de chorar Em que eu estou apaixonado, já não posso nem te olhar A sua maneira de ser, desculpe eu vou falar Mas dela não vou mais me esquecer Ainda gosto dela, por ela vou viver Não consigo nem fingir, que eu gosto de você Quando eu me lembro dela, da vontade de chorar É que eu estou apaixonado, já não posso nem olhar Ainda gosto dela, por ela vou viver Não consigo nem fingir, que eu gosto de você Quando eu me lembro dela, da vontade de chorar Em que eu estou apaixonado, já não posso nem te olhar Tchau 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 Tchau